Dia em dia, glória a Deus, não é derrotado, glória a Deus, que nem está falando também que liberta todas as provas, vou vencendo de dia em dia as minhas provas pela fé, glória a Deus, a prova vem, ninguém escava dela, mas o que não pode diminuir e nem desaparecer do nosso coração é a fé, glória a Deus, então eu vou vencendo de dia em dia, vencemos lá, estamos no dia de hoje, estamos vencendo o dia de hoje, vamos vencer amanhã, glória a Deus, pela fé, glória a Deus, Cristo vem hoje com alegria, glória a Deus, sempre presente Ele é, por isso que Paulo falava, negocijados sempre no Senhor, mas como sempre, tem um dia que nós estamos batidos, provados, glória a Deus, chorando, não é, mas só que dentro do coração, tem que estar a fé e a alegria, de estarmos servindo a Deus, Senhor Jesus, e Deus dizia, e outra vez digo, negocijados sempre no Senhor, amém.